O Cardini, nós teríamos uma mágica instantânea? Quantos minutos, Bipo, temos? Não muitos. Mas você manda no tempo. Dois minutos, três minutos. Tranquilo. Bipo, aqui nós temos um balão. Examine esse balão, por favor. Não explode. Não, não tem perigo. Não há perigo. E aqui nós temos mais um balão. Doutora, Ana, por favor. São balões normais, né? Olha o fogo. Os balões são tão frágeis como a vida. Cardini, o destruidor. Por exemplo, aqui, ó. Ele gosta, ele gosta, ele gosta. Olha os balões, ó. Ele gosta, ele gosta de explodir, botar fogo, ele gosta. E aqui, Examine também, Bipo. É um balão totalmente normal. E nós tentaremos agora com o poder da mente. Poder da mente de Cardini, o mentalista. Atenção. Veja só. Olha o que ele vai tentar fazer com o poder da mente. Tentar fazer uma penetração da matéria através da matéria. Cardini, o mentalista. Olha só. Ah. Conseguirá, Cardini? Olha só. Ah. O quê? O quê? Cardini. Eu confesso que esta eu não saberia fazer. Mas estão pedindo os...